Pega na mão de quem tá do teu lado Pega na mão dele Segura baixinho aí Pega na mão dele e aperta com força Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Israel Na noite desse dia Eu convidei esse povo Pra vir aqui à frente desse púlpito Para receber uma oração Que será feita por minha boca E eu quero te pedir agora Deus de Israel Tu é o Pai Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E pelo sangue dele Que foi derramado na cruz do Calvário Foi comprado Elemantarashanaraiho Foi comprado O passaporte Pra gente morar na glória Os nossos pecados Foram pagos com o sangue de Jesus E eu te peço Aqui tem pessoas Aqui tem pessoas Aqui tem pessoas cativas Aqui tem pessoas Meu Pai Percepcionada Aqui tem pessoas Sendo atacadas Oh Deus Por causa da decepção Por causa da decepção Por causa da decepção Aqui tem pessoas E o pão do sangue de Jesus E o pão do sangue de Jesus Seja no teu Espírito Santo Seja quebrado Pelo poder No teu Espírito Santo Eu te peço Oh Pai Em nome de Jesus Cristo Agora Segure Só vocês que estão aqui na frente Vocês que ainda não entregaram sua vida Pra Jesus Coloque as mãos na cabeça Assim agora Eu vou fazer uma oração De libertação Agora Eu vou pedir todos os obreiros Que fiquem atentos Porque Deus falou comigo Que vai cair demônios Aqui neste lugar Deus vai libertar você Por completo agora Pai Em nome de Jesus Cristo Só as pessoas Que estão aqui na frente Vocês que são evangélicos Estendam as mãos pra cá Amém Em nome de Jesus Eu te ordeno Dá o teu grito De derrota E solta esta vida Agora Eu estou te vendo No meio deste povo Agora Solta esta pessoa Agora Solta esta mulher Solta este homem Você que está Apertando a mente Você que está Colocando no vício Você que está Colocando na cachaça Nas drogas Na prostituição Foi pregado Uma palavra Que o Senhor Jesus Passou pela figueira E disse Desce Zaqueu Desce porque Eu tenho um projeto Na sua vida Desce porque Você vai ser Um pregador Meu Deus